Muita coragem para um homem morto! Faz charadas que um aluno do quinto ano resolve e ainda se chama de charada. Sua enorme falta de imaginação é impressionante. Retire o que disse! Um pilantra de um truque só, a maior piada do submundo. Desgraçado, cala a boca! Você acha que superou a era, o Coringa e o Bene quando descobrirem que o silêncio era o charada? Vão caçar você feito um cachorro. Não vai ser bonito. Eu não tenho mais medo deles agora. Eu mato eles que nem eu vou matar você. Os efeitos do poço não duram para sempre. Aposto que agora já está sentindo toda força e genialidade indo embora justo quando você mais precisa. Não, não! O que é o que é? O pior inimigo desse mesmo. Agora eu peguei você. Agora eu peguei você. Eu peguei você. Tchau! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Sete vidas, lembra? Vamos acabar com esse babaca. Tchau! 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 Não me deixe a morrer! Vamos, amor! Me puxa de volta! Me puxa! Não me deixe morrer! Por favor! Deixa! Sai! Espera! Você é o Batman! Você não pode me deixar morrer! E se dane ele! Vá! 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 Vá!